Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da prova do Provão Paulista 2023 para o segundo ano do ensino médio. Se você quiser ver as nove questões, as provas do primeiro, a prova do terceiro, todos os links estão na descrição, beleza? Última questão, questão difícil, questão 48 do Provão Paulista do segundo ano do ensino médio. Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma questão de... pode ser encarada de duas formas. Ela pode ser uma questão de equilíbrios químicos ou, como eu classifiquei, uma questão de química ambiental, ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, porque eu gosto, acho mais interessante falar isso no ciclo do carbono ali numa parte, tá bom? Mas dá pra ser em equilíbrios químicos, deslocamento de equilíbrio também. Vamos lá. Os corais são animais marinhos que possuem um esqueleto de carbonato de cálcio, CaCO3, tem que conhecer o carbonato de cálcio, casca de ovo, concha, mármore, estátua de mármore tem carbonato de cálcio. Esse esqueleto tem sua formação a partir da dissolução do dióxido de carbono gasoso em água, conforme representada nos equilíbrios químicos representados na figura. Então, o CO2 da atmosfera dissolve em água, a figura não está muito legal essa setinha, dissolve em água, o CO2 com água forma o bicarbonato, o bicarbonato aqui, né, reage com H+, forma o carbonato, e aí esse carbonato que está aqui, ele reage com cálcio e forma o material das conchas dos animais marinhos. Considerando o efeito da temperatura sobre a solubilidade dos gases, efeito da temperatura na solubilidade dos gases, lei de Enri, isso aqui, tá? Um aumento de temperatura nas águas oceânicas deve provocar aumento da concentração de CO2, aumento da concentração de CO2, diminuição da concentração de CO2, diminuição, dissolvido, e consequentemente aumento de pH, diminuição de pH, aumento de pH e dissolução dos corais existentes, favorecimento da formação de novos corais. Então vamos lá, aumento de temperatura na água, o que esse aumento de temperatura na água vai fazer com a concha, com o coral que está ali, né, com a concha do coral? Você sabe de assistir TV, né, então temas aí, né, química ambiental, ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, o carbonato de cálcio é inorgânico, mas e daí, né, é o mineral ali que pode estar nos corais, mas é o ciclo do carbono, não é a parte mineralizada ali, inorgânica do carbono. Você sabe, só de assistir TV, que o aumento de temperatura, né, do aquecimento global está prejudicando os corais. Então, aumento de temperatura não vai favorecer os corais. Então você já fica entre a C e a A, porque vai causar uma dissolução dos corais existentes. Você sabe, aquecimento global está destruindo os corais em Recife, os corais da Austrália, está desbotando o coral. Você sabe que o aumento de temperatura não ajuda coral. Então vai causar a dissolução. Dissolução é ele dissolver em água. Então vai causar a dissolução dos corais existentes, ou A ou C. É outra parte que a gente vai ver depois. Beleza, então A ou C. Agora vamos descobrir o que acontece com a concentração de CO2, com o pH e equilíbrios para ver essa dissolução ocorrer. Beleza. Ciclo do carbono. Antes do ciclo do carbono, eu coloquei aqui uma figura. Você sabe também que a reação de ácidos com carbonatos tem que ser uma reação de liberar CO2. Então aqui tem ácido clorídrico, bem diluidinho, e ele em conchas, que é carbonato de cálcio. Esse aqui foi eu que fiz. Eu tenho vários shorts no meu canal, vários experimentos curtos, assista. Vários vídeos curtos. No pó de carbonato de cálcio, num pedaço de dolomita, de carbonato de cálcio mineral, na concha. Olha só como o ácido faz uma efervescência e começa a liberar CO2. Aqui faz o barulhinho, né? Então tem que saber que carbonato de cálcio com ácido clorídrico vai ter essa reação. Na verdade não colocou aqui, mas carbonato de cálcio com ácido clorídrico vai consumir essas conchas, tá? Isso é importante. E aí aqui no ciclo do carbono, eu mostro, né? Quando eu comento sobre isso. Ciclo do carbono, petróleo, carvão, gás natural, queimando, formando dióxido de carbono, bunda vaca produzindo metano, lixão produzindo metano, agente, plantas, né? Com biomassa, respirando, produzindo dióxido de carbono. E tem também os problemas ali, né? Chuvas, defeito estufa, efeito estufa por dióxido de carbono, por metano. E tem também essa parte aqui do ciclo do carbono, que é o dióxido de carbono gasoso, dissolvendo em água. Então é isso aqui que ele quer que você saiba. O dióxido de carbono, quando ele se dissolve em água, vira de CO2 aquoso. Esse CO2 aquoso, eu tô mostrando essa figura porque tá melhor do que a do exercício, e pra gente responder. Esse CO2, quando ele dissolve em água, ele forma o HCO3 menos e o H mais. Esse HCO3 menos, ele pode liberar mais um H mais e formar dois H mais e carbonato dois menos. E esse carbonato, que eu vou atualizar por uma seta, quando ele, esse carbonato, reage com o cálcio, forma o carbonato de cálcio, que forma as conchas. E aí, o que que acontece? Acidificação dos oceanos, né? Então se o oceano começar a ficar ácido, também tem um problema aqui que vai começar a consumir, vai aumentar a quantidade de ácido e vai ter problemas pra essas conchas também. Então acidificação dos oceanos e aumento de temperatura causa problema pros corais por deslocamento de equilíbrio aqui. Vou mostrar esse deslocamento de equilíbrio agora com calma pra você entender. É, um outro jeito então que eu tinha falado é que esse exercício você pode classificar ele como físico-químico, equilíbrios químicos, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Beleza. E além disso, é um exercício difícil, tá? Além disso, tem também essa parte que ele falou, aumento de temperatura, considerando o efeito de temperatura sobre a solubilização dos gases. Como que, olha aqui pra mim, como que o gás dissolvido no líquido varia a concentração pela temperatura. Eu tenho um refrigerante gelado, um copo de refrigerante gelado. O gás carbônico do refrigerante ele tá muito bem dissolvido naquele refrigerante gelado. Se eu pegar o refrigerante e esquentar, o que vai acontecer com a solubilidade daquele gás carbônico do refrigerante no refrigerante quente? Aquele gás carbônico vai sair. Então, você sabe que refrigerante frio, gelado, tem gás carbônico dissolvido, refrigerante quente perde gás, o gás não consegue se dissolver quente. Essa regra é a lei de Henry, de dissolução de solubilidade de gases em líquidos, né? Você sabe do dia a dia. Então, em maiores temperaturas, menos gás consegue se dissolver num líquido. Beleza? Vamos voltar aqui pro exercício. Beleza. Opa! Beleza. Então, em maior temperatura, o efeito da temperatura, né? Então, com um aumento de temperatura. Se eu vou aumentar a temperatura, eu vou ter mais CO2 dissolvido na água ou menos. Se eu vou aumentar a temperatura, eu vou ter menos CO2 aquoso. É igual ao refrigerante quente. Então, em maior temperatura, em maior temperatura, temos uma menor solubilidade de gases. Então, em menor temperatura, eu tenho menos CO2 aquoso. Esse CO2 aquoso vai sair e vai pro ar. numa maior temperatura. Beleza. Agora, a gente vai pensar em deslocamento de equilíbrio. Eu simplifiquei aqui, ó. O CO2 com água, eu já formei direto o carbonato aqui, ó. Formei um H2CO3, que é o intermediário, e forma o 2H⁺ e carbonato. É a mesma coisa que tá aqui, só que de um jeito um pouco mais fácil de entender. Se eu tenho menos CO2 aquoso, deslocamento de equilíbrios agora, princípio de Le Chatelier. Se eu tenho uma menor quantidade aqui de reagentes no meu equilíbrio, esse equilíbrio vai deslocar pra esquerda, vai ter menos ácido carbônico, né? Que é uma espécie instável que não existe de verdade ali, mas a gente usa pra pessoal entender. E esse equilíbrio vai deslocar pra esquerda. Então, em maior temperatura, tenho menos CO2 aquoso. Se eu diminuo a quantidade de reagentes, o equilíbrio desloca pra esquerda pra aumentar essa quantidade de CO2 aquoso que tá diminuindo. Se desloca pra esquerda, a quantidade de carbonato vai diminuir. E aí eu tenho o equilíbrio de formação do coral, que é carbonato com cálcio, carbonato reage com cálcio e forma o carbonato de cálcio, que é a estrutura ali do coral. Se esse equilíbrio deslocou pra esquerda, esse primeiro, eu tenho menos carbonato agora. Se eu tenho menos carbonato, esse daqui vai deslocar pra esquerda e vai levar a um desfavorecimento da formação de carbonato. Então, em maior temperatura, tem menos CO2 aquoso. Menos CO2 aquoso desloca pra esquerda. Desloca pra esquerda. Menos H+, menos carbonato. Menos carbonato desloca esse equilíbrio pra esquerda. Menos carbonato de cálcio, menos CaCO3, que é a estrutura das conchas, desfavorece a formação de conchas. Beleza? Então, o aumento de temperatura das águas oceânicas deve provocar aumento da concentração de CO2? Não. Aumento da temperatura é refrigerante quente. Refrigerante quente não consegue dissolver gás. Então, aumento de temperatura provoca diminuição da concentração de CO2. Chegamos nisso daqui. Eliminamos o A e o B. Então, aumenta diminuição do CO2 dissolvido. Aumento de pH não, a gente viu aqui que esse equilíbrio vai deslocar pra esquerda. Então, vai diminuir a quantidade de H+. Se diminui a quantidade de H+, o meio fica menos ácido. Deslocou pra esquerda aqui, porque diminuiu o CO2 aquoso. Isso daqui foi pra esquerda. Se isso daqui foi pra esquerda, diminuiu a quantidade de H+, diminuiu a quantidade de carbonato. Diminuiu a quantidade de H+, H+, é ácido. Está menos ácido. Se está menos ácido, pHs maiores. pH alto é meio menos ácido, é meio básico. Então, provoca um aumento de pH. Porque tem menos H+, o meio fica mais básico, o meio mais básico, aumenta o pH. Diminuiu a quantidade de carbonato, diminuiu a quantidade do carbonato de cálcio das conchas. A dissolução, ele se dissolver, vai ser favorecido. Alternativa C, não é média pra difícil. É uma questão... Perguntou três coisas. Você poderia fazer sabendo isso da dissolução do CO2 na água quente diminuída e que a dissolução do carbonato, a dissolução dos corais é desfavorecida. A água quente atrapalha os corais. Por causa disso, eu classifiquei ela como média pra difícil. Por quê? Você sabe que a água quente atrapalha o coral. E você iria saber também ou a parte do pH ou a parte da diminuição do CO2 pela temperatura. Então, quando ele vai perguntando mais coisas, perguntou três coisas. Se você sabe, soubesse duas, você já fazia. Entendeu? Por isso que não fica uma questão difícil. É média pra difícil, né? Eu falo que era difícil. É média indo pra difícil. Tem esses deslocamentos aqui. Você quebra a cabeça, mas dava pra fazer sem usar os deslocamentos de equilíbrio. Os deslocamentos de equilíbrio é pra explicar por que que diminui a quantidade de ácido e aumento o pH e por que que diminui a quantidade de carbonato, de cálcio e desmancha, dissolve os corais. Então, média pra difícil. Tá bom? Passar aqui. e aí e aí Tchau.